A Crimeia é uma península no Mar Negro, ao sul da Ucrânia. A partir do século XVIII, faz parte do Império Russo, que constrói lá uma grande base naval, Sebastopol. Após a criação da União Soviética, a Crimeia Russa permanece até 1954, quando sua administração se liga à Ucrânia, sua capital passa a ser Sinferopol. A população, em sua maioria, é composta por russos, que representam 60% dos 2 milhões de habitantes, 24% de ucranianos e 12% de tártaros, uma comunidade de tradição muçulmana. Deportados no regime de Stalin, os tártaros conseguiram voltar para a Crimeia após a queda da União Soviética. Além da base naval, a economia é dominada pela produção de vinho e plantação de frutas. Desde o fim do século XIX, a península é um importante destino turístico. A estação balneária de Yalta é mundialmente conhecida pela Conferência de Fevereiro de 1945, quando os aliados decidiram o destino da Europa após a Segunda Guerra Mundial. A queda da União Soviética, em 1991, reavivou as tensões entre russos, ucranianos e tártaros, apesar do Estatuto de República Autônoma concedido pela Ucrânia recém-independente. A Rússia ainda tem uma base naval extraterritorial em Sebastopol para sua frota no Mar Negro, ponto de saída para o Mediterrâneo. A Rússia ainda tem uma base navalha.